Olha, temos aqui mais uma vez, na Casa dos Açores, temos numa tazca mesmo espetacular, a tazca da comida. E hoje temos aqui a Maria Caeira que vai nos explicar as comidas que pensaram em trazer para esta festa de noite branca. Obrigada Henrique. Tentámos fazer o máximo regional possível. Tivemos o prato regional que tinha os chouriços, chouriços de carne e de mouro, mucela, inham, batata doce, pão de miro e uma febra. Tínhamos filetes de peixe, foi tudo à portuguesa. O bife à portuguesa. Tínhamos riscas de figa que teve uma grande saída, favas, frango, tudo o que foi português. E tem alguma coisa canadiana que também serve, mas foi um grande sucesso. Boa noite branca é muito importante para mostrar a nossa cultura e vocês fizeram um excelente trabalho de trazer aspecto de tazca, porque é uma coisa que lá nos Açores é importante. As festas todas têm tazca, não é? Sim, lá nos Açores é mais fácil porque é numa freguesia, na vila, na cidade e os pessoal vêm ao mercado, vão aos cafés, aos restaurantes e aqui tentámos fazer um pouco, trazer uma vila aqui, uma pequena cidade de castascas. Ali temos a Ribeira Grande, aqui temos na Ribeira Seca. Tentámos fazer o máximo. E a festa branca é uma tradição nova que não havia, talvez nos últimos 10 anos, é que nasceu essa tradição que é muito bom. E em Tronto, eu acho que eles até fazem a festa azul. Azul? Azul. Tem branca e azul. Só azul. E eu acho que a gente também, vamos um dia fazer aos Sportinguistas, aos Benficistas e fazer uma festa ao vermelho, ao vermo. Sporting, isso é, estás a falar agora da minha língua. Então, estás a explicar um pouco, o que é, a gente tem de fazer umas perguntas aqui na casa hoje, o significado de noite branca. Porque há muitas pessoas que dizem, olha, eu vesti branco e vim a uma festa, mas não sei bem o significado dessa noite branca. É mais o convívio do que tudo. Já há tempos que a gente vê a casa cheia assim, a nascer a sexta-feira, mas um convívio grande, que o pessoal está todo animado e está mais à vontade, não é assim um jantar de gravata. Viremos mais à vontade. Todos vestidos de branco. A maior parte está de branco. Eu até tinha pensado, eu que não vinhesse branco, Henrique, para cá, voodobo. Olha, obrigado. Sabes uma coisa, quando eu vesti branco, eu sujo-me todo, dessa maneira não... É a cor de voz. É, mas é, um avantal, também, se eu trouxesse, talvez, era melhor, não era? Olha, temos aqui com a Maria Guerreira, aqui na tasca da comida, continuamos com a festa da noite branca, que é um sucesso, uma coisa linda, uma coisa leve, como ela disse, todos vestidos em branco e vamos continuar com essa festa. Henrique Braga, Luz Ocan TV.